Oi gente, o primeiro passo é cozinhar os ovos de codorna, depois vamos fatiar as carnes, nós utilizamos peito de frango, também pernil traseiro de porco, linguiça de gomo mista e também contra filé. A linguiça foi feita na air fryer e depois... A linguiça foi feita na árvore e depois, vamos lá. A linguiça foi feita na árvore e depois, vamos lá. A linguiça foi feita na árvore. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh